Eu tenho uma vida, foi o mar de amor Procurei o pé e o meu sol, o coração Cristiano Manino, não sou sonhar Encontro o mundo, decidi eu lutar De portas, gastas e olhar certeiro Naquele campo era só um guerreiro Com a sua porção desde o seu destino Ronaldo hoje és o luz, és divino É a flanda viva, és inspiração Tua força move uma nação Do nada ao topo, és campeão Cristiano, orgulho do nosso coração A vida é na vida, onde o mar é forte Não tornejo a sorte, o coração Entre aplausos e gritos, minha emoção Cada coro é pura superação Não há limites, nem são nem chão Para o homem que venceu um leão Madrid, Turing, Lisboa, Lanchester Por onde passam as marcas e deixas poder Cada passo é um rumo, é um marco a vitória Se é R7, eterno, iram-se a memória A sua artesícias, foste gigante Na dor, no suor, seguiste adiante É que eu sou campeão forte, é que eu sou campeão forte e valente O mundo inteiro aos teus pés presente É quando a vida é inspiração Tua força move uma nação Do nada ao topo, és campeão Cristiano, orgulho do nosso coração A grande vida, onde o mar é a sorte Do todo é fecha, só o coração Nas quedas renasces, como a águia voa Teu nome ecoa, a chama não apaga Com cada luta, renovas a fé És rei cristiano com poder nos pés De ouro, de glória, tu te revestes Com o peso do mundo, entre os homens celestes O tempo passará, mas sempre recordarão O herói, o gênio, o campeão É plena viva, és inspiração Tua força move uma nação Do nada ao topo, és campeão Cristiano, orgulho do nosso coração Plena viva, que o tempo eterniza Cristiano, a estrela que ilumina Tua jornada jamais se apagará O mundo lembra, para sempre brilharás Fazenda viva, que o tempo eterniza Cristiano, a estrela que ilumina Tua jornada jamais se apagará O mundo lembra, para sempre brilharás Fazenda viva Fazenda viva, onde o mar é a sorte Contra o meu peito, meu coração Meu coração Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.